No mundo animal, ser colorido é como exibir um grande letreiro neon escrito Micoma. Então não é nenhuma surpresa que animais coloridos sejam relativamente raros na natureza. Com uma grande exceção, os animais que vivem nos recifes de coral. Esses peixes exibem mais cores e mais arranjos diferentes dessas cores do que em qualquer outro lugar da Terra. Mas por que os habitantes dos recifes são assim tão brilhantes? Olá, eu sou a Maria e esse é o Minuto da Terra. Pela mesma razão que cores vivas são perigosas, já que facilitam a identificação, elas são uma maneira excepcional de os animais se comunicarem uns com os outros. Como se exibir para um parceiro em potencial, dissuadir um possível rival ou até anunciar para um predador que esse lanche pode ser mortal. Mas por causa dos riscos associados a chamar a atenção, muitos animais que usam cores vivas para se comunicar as exibem rapidamente e depois as escondem. Pelo menos é assim que as coisas acontecem em Terra. Como o ar não absorve ou espalha muita luz, as cores brilhantes geralmente podem ser vistas de longe. Em outras palavras, os riscos de ter cores vivas tendem a ser mais altos para os que vivem acima do nível do mar. A água, porém, interage com a luz de maneiras muito diferentes do ar. Primeiro, ela absorve mais luz, especialmente nas extremidades do espectro de luz visível. Embora de perto este peixe-porco seja super colorido, a apenas alguns metros de distância, mais ou menos a distância que a maioria dos predadores percorre os recifes em busca de uma refeição, muitas dessas cores brilhantes desaparecem totalmente e o peixe inteiro acaba parecendo azulado. A água também está cheia de partículas que espalham a luz, o que cria uma espécie de neblina visual que enfraquece ainda mais as cores. Adicione um fundo de coral manchado, algumas sombras subaquáticas trêmulas e a resolução visual bastante pobre da maioria dos predadores subaquáticos e aquele peixe de cores vivas tornou-se basicamente invisível. Portanto, em um recife de coral, os riscos de chamar a atenção não são tão grandes quanto em terra. No entanto, os benefícios são enormes. Os recifes de corais são alguns dos ecossistemas mais diversos do mundo, onde toneladas de peixes minúsculos ficam amontoados como sardinhas e precisam ser capazes de saber quem é quem, tanto dentro de uma espécie quanto entre espécies diferentes. Cores vivas e padrões diferentes são ótimas ferramentas para isso. E como esses peixinhos estão interagindo tão de perto, o pouquinho de água entre eles não espalha ou absorve muita luz. E as cores vivas ainda parecem muito brilhantes. Em outras palavras, peixes de recife de cores vivas obtêm o melhor dos dois mundos. Eles podem ser supervisíveis uns aos outros, ao mesmo tempo em que estão bem camuflados de predadores. É essa peculiaridade que torna os recifes de coral alguns dos lugares mais coloridos do reino animal. Mas se as condições de um recife mudarem, os benefícios das cores vivas podem ir por água abaixo. Por exemplo, se as temperaturas mais quentes forçarem os peixes a se aprofundarem, onde menos luz significa que a cor desbota mesmo de perto, ou se os corais começarem a morrer e não conseguirem abrigar tantas espécies, as cores brilhantes não serão tão úteis para a comunicação e os recifes podem se tornar lugares bem sombrios. Em algumas áreas onde os corais estão se degradando rapidamente, como a grande barreira de corais, cientistas já começaram a documentar a evolução dos peixes para formas menos coloridas. O que é uma pena, pois a vida marinha é muito rica e colorida para se reduzir a um triste e pálido azul. Esse foi o Minutos da Terra. Se gostou desse vídeo, deixe um joinha, comente e compartilhe com seus amigos. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e aproveite para nos seguir nas redes sociais da descrição. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau.